Olá, meu amigo! Olá, minha amiga que chegou aqui ao nosso canal, o Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui à mesa hoje com o tema, ele virá atrás de mim? Ele ou ela virá atrás de mim? Para essa resposta de hoje, estamos aqui à mesa com o Baralho Cigano tradicional e Cigano Esmeralda. Com qual das duas opções você quer obter a sua canalização de mensagem? Ao final da segunda leitura, teremos nossa oração de libertação. Se assim você deseja, vamos juntos decretar as nossas vitórias, quebras de crenças limitantes que travam o nosso caminho, o nosso progresso, e assim possamos se abrir para um novo ciclo de bênçãos e de graças em nossa caminhada. Se assim você deseja, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários. Deixe aí também as suas iniciais, se assim você preferir por manter a sua descrição. Mas antes da oração, que será o final da segunda leitura, vamos à nossa interpretação. Ele ou ela virá atrás de você? Vamos iniciar com vocês que se conectaram à Cigana Esmeralda. Se você deseja ouvir as duas opções ou intencionar cada opção para uma pessoa diferente, sinta-se à vontade, faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Vou deixar a segunda leitura aqui ao lado e vamos com vocês que se conectaram à Cigana Esmeralda. Peço para você também deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. E vamos lá. Ele ou ela virá atrás de você? Opa, tchau, meu povo cigano, povo da boa sorte. Essa pessoa virá atrás dos meus amigos e de minhas amigas que aqui estão conectados conosco. Eles não chegaram aqui por acaso. E há sim uma mensagem do universo para ser entregue a eles. Vamos lá. Ele ou ela virá atrás de você? Essa pessoa já está a caminho, tá bom? De entrar em contato com você, vai atrás de você sim, mas não pense que essa pessoa vai vir como um anjinho doce de candura não, tá bom? Essa pessoa ainda vem querendo questionar certos posicionamentos seus, certos comportamentos. É como se essa pessoa viesse cobrar certas formas de você se portar com crise de ciúme, essa situação. Então, essa pessoa vem te procurar? Vem, mas não vem de amorzinho, tá bom? Vem aí querendo virar o jogo, entende? Como eu disse, vem querendo virar o jogo, mas tem sentimento por trás. Essa pessoa vem te procurar porque gosta de você, mas não quer dar o braço a torcer, tá bom? Então, cabe a você como você vai reagir. Essa pessoa pode vir te procurar, mas se te pegar numa hora de ovo virado, vai adiantar nada te procurar para você aí pegar e bater mais ainda de frente com essa pessoa. Então, tenha discernimento. Respira, inspira. Faz essa pessoa escutar o que mesmo está dizendo. Se você está vindo aqui falar comigo, me tirar da minha plenitude para me fazer cobrança, você acha que isso tem algum tipo de cabimento, meu amor? Entendeu? Tenta virar o jogo, porque essa pessoa vai vir querendo falar. Ah, eu gosto tanto de você e você ficar aí se portando de tal jeito. Por que você se importa tanto com certas coisas? Por que você permite que tal pessoa, não sei o que, escuta o que tem para falar e grifa? Olha, primeiramente, não sei se a sua intenção foi aqui para vir me cobrar. O amor a gente não cobra, o sentimento acontece simplesmente. Tenho muito carinho por você. Me desculpe, já quebra logo pedindo a desculpa. Desculpa se algo te incomodou, não era a minha intenção, mas... E aí, se algo te incomoda, você fala. E que quer ficar numa boa, mas se a pessoa ficar nessa cobrança, não vai dar certo, entendeu? Tenta virar o jogo, porque essa pessoa vem atrás de você. Mas ela vem com um bloqueio. Mas ela vem porque tem sentimento. E se você souber contornar, você inveja e você impede o acontecimento de um desentendimento maior. E ainda conquista mais essa pessoa. Tá bom? Fica aí o conselho e a dica de Cigana Esmeralda. Para você que se conectou com a primeira opção. E vamos agora com vocês. Na segunda leitura, lembrando que ao final desta leitura, teremos nossa oração de libertação. Ele ou ela virá atrás de você? Deixa seu nome aqui nos comentários. Suas iniciais, se assim preferir, por manter sua descrição. E vamos juntos. Obrigada também, desde já, pelo seu like e pela sua inscrição. Deus lhe dê muita prosperidade na sua vida. Ô, tchau! Ele ou ela virá atrás de você? Vamos lá. Mais rápido do que você imagina, tá? E digo mais, para alguns casos aqui, a pessoa quando estiver ainda ao seu encontro, ainda vai ter um pneu furado. Entendeu? Ou vai acabar uma bateria e aí vai chegar aí de surpresa para você, tá bom? Essa pessoa já está aí, já se movimentando para o seu encontro, tá bom? Só carta de movimentação mesmo. Tá? E essa pessoa vem transformada assim. Vem querendo aí, tá? Conversar com você, ficar numa boa com você. Ter momentos íntimos com você. Somente a dois, tá bom? Então, aproveita o momento. Não vai ser a melhor noite de vocês, porque eu tenho certeza que vocês já tiveram noites de mais harmonia, mais entrega. Mas é uma reconexão para chegar a esse ponto novamente, tá? Essa pessoa está vindo desarmada, literalmente. Quando eu digo desarmada, sem querer debater algo com você. Essa pessoa vem de coração aberto, realmente, falando na pureza mesmo do que sente. E vem querendo estar contigo. E disposto ao que for necessário, disposto ao que for necessário. Aí cabe a vocês aí decidirem como vai lidar com isso, tá bom? Mas essa pessoa já está se movimentando. E saiba que pode acontecer sim, quando você... Ah, tá, pode vir, vem aqui me encontrar. Essa pessoa furar um pneu, acontecer alguma coisa, algum chamado. Não duvida de que seja verdade, tá? Não pensa que agora que eu abri a guarda, a pessoa vai... Falei para vir, olha aí, já arranjou motivo para não vir. Tá vendo? Não mudou. Olha, aqui está dizendo que pode acontecer mesmo de verdade, tá? Essa pessoa realmente aconteceu empecilho quando estiver indo te encontrar. E essa pessoa vai fazer de tudo para demonstrar para você que realmente foi verdadeiro, tá? Não vai ser igual a música do São Jorge, não. Como é que é? O farol estava quebrado, mas você crê se quiser. Aqui não é, ele vai querer que você crê mesmo, tá? Vai querer crê mesmo. Tudo bem, meu amigo. Tudo bem, minha amiga. Agora vocês que chegaram até aqui conosco. Vamos à nossa oração de libertação. Vê se deixar o nome de vocês, a interatividade. Eu decreto que deixo ir, nesse instante, todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou o ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o universo me envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. A gente se vê aqui no nosso canal, o Clarividência Online. Até uma próxima! Tchau!